Fala pessoal, beleza? Olha só pra vocês verem aqui, damos início aqui a construção de um muro e eu quero mostrar pra vocês aqui como estão sendo feitos aqui os tubulões trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês verem como que está sendo feito olha só pra você ver, que já foi aberto um tubulão esse tubulão aqui está 70 por 70 e aqui tem outros tubulões aqui, esse aqui também está 70 por 70 e tem esse outro aqui também pessoal, só que esse daqui esse tubulão aqui pessoal, está com um metro de profundidade só pra vocês verem aí, ele está com um metro de profundidade porque esse tubulão aqui, ele vai fazer parte no futuro da construção dessa casa vocês podem observar aí que foi retirada a linha mas foi só pra facilitar aí o trabalho olha só pra vocês verem aí esse aqui também ainda precisa acertar ele ainda, o fundo dele não está muito legal ainda vou mostrar pra vocês aqui como que está deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem boa aqui não vai dar pra pegar muito bom pra vocês verem, ainda vai ter que acertar um tubulão de um metro mas ela é bem fundo olha só pra vocês verem aqui, tem mais outro aqui olha só, esse aqui também está iniciando vocês observaram aí que o pessoal já colocou a água porque no outro dia quando você vem trabalhar facilita aí o trabalho do profissional aí porque a terra aqui é muito dura e um pouco de água ajuda né pra ficar mais fácil pra abrir esse daqui está com metro também olha só pra vocês verem a profundidade muito bom vou mostrar pra vocês aqui outros que foram feitos aqui ó olha só pra vocês verem aqui ó só está a marcação foi colocado a água, amanhã vai acertar aí pra fazer a marcação melhor olha só pra vocês verem e aqui também ó olha só, aqui só faz só a marcação em cima e coloca água porque a terra aqui é muito, mas muito dura mesmo olha só pra vocês verem aqui ó mais outro aqui já está sendo feita aí, vai ser feita a marcação foi retirada a linha, igual eu falei pra vocês foi só pra facilitar o trabalho do profissional mais um aqui olha só coloca a água abre a cava e coloca a água só pra pra que no outro dia fique mais fácil pra abrir né pessoal, com relação aí a profundidade do tubulão muitas pessoas têm dúvida não sabem exatamente qual a profundidade deixar aí no tubulão pra fazer a sua construção nesse caso você deve fazer você pode fazer aí na sua construção um teste que é a sondagem do solo esse teste ele é chamado de teste SPT esse teste SPT ele consiste em uma análise mais detalhada do solo pra identificar o tipo de material que é feito aí esse solo e a resistência dele essa resistência é de suma importância pra você construir, pra você fazer aí a sua edificação porque vai garantir a estabilidade aí da sua construção pra que não haja aí um colapso ou uma ruptura aí das suas paredes de uma trinca você pode evitar fazendo esse teste SPT que é a sondagem de solo é extremamente importante aí essa análise algumas pessoas não fazem né geralmente fazem por aquilo que o vizinho fez mas as vezes no terreno do seu vizinho pode dar certo e as vezes no seu não então se você tiver dúvida se você vê que o solo seu pode não suportar a carga que você vai utilizar na construção você pode estar fazendo aí esse teste pra quem vai construir aí principalmente edificações com mais de um pavimento que recebe aí uma carga maior e também é muito perigoso a pessoa fazer uma construção aí com mais de dois pavimentos sem fazer esse tipo de sondagem esse caso aqui teve vários tubulões que pegou o metro mas pra muro não é necessário ser tão fundo não só que esse muro aqui uma parte dele no futuro vai receber uma parte da casa por isso que já foi feito aí já pensando nisso uma parte da casa será feita na divisa eu agradeço aí a atenção de todos vocês que estão acompanhando o nosso canal peço a vocês que se inscrevam e deixe o seu like compartilhe o vídeo com seus amigos nos próximos vídeos eu vou estar mostrando pra você aqui essa obra do início ao fim desde quando ela começou a gente vai fazer uma playlist aí pra saber quando começou esse muro aqui e vocês ativam aí o sininho de notificações pra vocês receberem todos os vídeos dessa obra eu agradeço aí a atenção de todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau